Professora, meu nome é Gleison. Eu tenho agora 41 anos recentemente, né? E a minha cidade é de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Show! Mato Grosso do Sul. E, Gleison, como essa daqui é uma entrevista para o analista master Tubarão, eu preciso saber se você está qualificado para ser entrevistado hoje. Quanto que você está faturando como analista master de listações? Professor, eu posso te dizer o seguinte. Com a metodologia que você passa na plataforma de começar a estudar, eu já estou faturando mais de 10k por mês. Mais de 10k por mês. Excelente, Gleison. Parabéns por esse mérito. Fico muito feliz de iniciar aqui a sua entrevista de certificação, comemorar essa conquista com você. E aí eu queria falar um pouquinho mais, então, da sua trajetória, conhecer um pouquinho mais a sua trajetória. Gleison, você me permite? Sim, pode ser, professora. Vamos lá. Vamos lá, então. Gleison, desde quando você iniciou o método, você sabe qual foi o montante de licitações, o valor do montante de licitações que você ganhou aí para os seus clientes? Professor, eu posso contar a verdade para a senhora? Eu só perdi duas licitações na minha vida, depois que eu iniciei o método. Só duas licitações, porque o preço do meu cliente estava muito abaixo. Agora, quando eu iniciei o método, né, Viana, Tubarões, galera, né, professor? Professor, eu só perdi essas duas licitações, mas é valor baixo, professor, para ajudar o amigo. Como a senhora mesmo explica, né, na plataforma, começa com o amigo, né, da sua cidade, vai indo, vai indo, vai começando, vai indo devagarzinho. E aí eu só perdi duas licitações, professor. Agora o montante que eu já ganhei, rapaz, pode colocar aí acima de 10k cada uma, professor, porque eu trabalho bastante com engenharia, né, serviço de engenharia, entendeu? Perfeito. E você tem uma ideia de quanta, o montante total dessas licitações, quando você participou? Só para deixar claro, Gleison, o pessoal que está assistindo, você trabalha como analista consultor, é isso, né? Exatamente, professor, analista consultor. Isso, aí, perfeito, aí o Gleison, ele representa as empresas dos clientes dele. Aí, para os seus clientes, você tem noção de qual foi o montante dessas licitações que você ganhou aí, desde que você iniciou o método? Professor, depois que eu iniciei o método Viana, Tubarões, né, formação de analista máster em licitações, ó, professor, eu coloquei assim na ponta da caneta, né, mas coloca aí por mês aí quatro licitações de mais de um milhão e meio, dois milhões e meio, né, 900 mil, 800 mil, 500 mil, já ganhei bastante assim, professora, bastante, muitos. Eu posso, pode colocar umas 30 aí, professora? Umas 30 aí, a senhora pode pôr. Resultados incríveis, eu imagino os seus clientes, como eles estão felizes aí com a prestação do seu serviço, né, Gleison? Professora, se você olhar agora nas plataformas digitais, que agora está na digital, né, na BLL, né, no ComprasGov e na BNC, eu tenho mais de 25 clientes cadastrados comigo, professora, graças a Deus, graças ao método Viana. Muito bom, Gleison, excelente resultado, fico muito feliz com isso daí. E, Gleison, me diz uma coisa, é, dessas licitações que você participa, você cobra mensalidade, você cobra, além da mensalidade, uma comissão pelo resto, como que você trabalha com seus clientes? Professor, eu só trabalho através de comissões. Eu ganho a licitação, cobro, assim, de um amigo lá, dois, três, quando um cara, depende do edital, né, depende da dificuldade, eu cobro um e meio, oito, um ponto oito, aí se for um edital que eu ganhei ali, proposta cheia, eu cobro quatro, cinco, entendeu, professora? Até seis por cento. Perfeito, e mesmo cobrando só sobre o êxito, você já teve um resultado, então, fantástico aí para a sua carreira também, nas comissões que você recebe, você já alcançou aí o faturamento acima de 10 mil, né, Gleison? Exatamente, professora, 10 mil, igual mês passado eu fiz 10 mil, mês atrasado eu fiz mais um pouco, aí tem meses que eu faço mais, tem vezes que eu faço menos, mas se a gente colocar, né, assim, na ordem da... Ixi, professora, muito bom, professora. Que bom, Gleison, fantástico esses resultados, e Gleison, uma pergunta, você, quando você iniciou o método, você já trabalhava com licitações ou você começou do zero? Ó, professora, no ano de 2005 eu trabalhei no departamento de compras da prefeitura, que não tem nada a ver com o departamento de licitações, né, mas a gente vai olhando ali e tal, mas eu fiquei só dois anos, depois eu fui trabalhando no Detran, professor, o negócio de despachante, Detran, e só agora, dois anos atrás, vai fazer uns dois anos que eu tô no método Viana, né, analista massa de licitações, que eu tive interesse, né, e eu tô gostando muito, professora, parabéns mesmo, professora. Obrigada, Gleison, excelente, então. Bom, então, deixa eu só entender um pouquinho mais da sua jornada, inclusive você falou que era despachante, eu vou querer saber mais sobre isso, mas só me responde uma pergunta, depois de quanto tempo que você iniciou ali o método, você já ganhou as primeiras licitações, os primeiros resultados aí das licitações que você ganhou? Bom, professora, depois que eu iniciei o método, né, de formação de analista master, em licitações da professora Flávia Viana, eu comecei a ganhar minhas licitações assim, já assim, assim, só de olhar na frente da prefeitura e olhando e pesquisando, depois de uns três meses, professora, três meses olhando o curso. Na hora que eu entrei na etapa três, professor, naquela plataforma antiga que tinha, né, não tinha essa etapa dois aqui ainda, não tinha, né, essa etapa zero. Era a lei anterior, né, era a lei anterior. Foi da lei anterior, eu ainda tava com o merceiro ainda do 14.73, né, professor? Depois revogou, aí a gente parou um pouco, né, daí a gente foi só na 8.66, depois a senhora foi falando da 14, né, daí, assim, há uns três meses, professor. Até, é, por aí, professora, uns três meses. Mas foi rápido, professora, foi rápido. Show. Foi rápido. Excelente. E me fala uma coisa, Gleison, como é que você se sente hoje aí com os resultados? E quando eu falo resultado, eu não estou falando só no entendimento financeiro, mas em geral, né, financeiro também, obviamente, que ajuda muito. Mas como que você se sente hoje exercendo a sua profissão, trazendo aí esse tipo de resultado para os seus clientes? Imagina, né, todos os meses aí com quatro licitações de um milhão, um milhão e quinhentos, dois milhões, né, trazendo esse êxito não só na sua carreira, mas para os seus clientes também. Não sei se você trabalha da sua casa. Como é que você se sente hoje com esses resultados? Professora, eu estou me sentindo muito bem. 99,9% dos meus clientes estão sentindo muito satisfeitos com o meu trabalho. Os prefeitos, que aqui é tudo cidade pequena, que estão gostando do que eu faço, né. Inclusive, eu estou aqui na cidade da minha mãe aqui, né, eu vim participar uma hoje, que eu falei para a Sofia, né, né, uma de iluminação, de iluminação pública, de um milhão de reais, ganhei para o meu cliente, entendeu? Só estou esperando aqui cair aqui meus 2%, entendeu? Vai dar aqui, só que tem desconto um pouquinho, tem outro cara lá, tem outro, tem outro ali, sobra ali, né, um pouquinho para cada um, mas tá bom. Aí, estou muito contente, professora. Inclusive, semana que vem, vou lá para Bonito, não sei se você já ouviu falar de Bonito, Mato Grosso do Sul, das melhores cidades. Vou ficar 3 dias lá na estação de engenharia, só que na antiga lei, né, que se arrastou, né, se arrastou igual a senhora fala no curso, entendeu? Entendeu, professora? Se arrastou para cá, aí eu vou lá, 3 de engenharia, eu estou muito contente, professora, não tenho o que falar. Eu estou contentíssimo. E olha, vai aproveitar para ir para Bonito, já aproveita para conhecer lá, né, as paisagens maravilhosas que eu nunca fui, mas pretendo ir um dia também, falando que realmente é muito bonito lá. Vê jacaré, vê sucuri lá, vê onça, nadar, graças a Deus. Fica perto da natureza. Gleison, e deixa eu te perguntar então, você disse que você já representou mais de 25 clientes, você quer compartilhar um pouquinho como é que você fez para conquistar, fidelizar esses clientes que você tem hoje? Nem, professora. Se a senhora quiser também, dá para me mostrar a tela aqui, ó, tem a tela. Assim, eu fui começando com os amigos. Certo. Fui conversando com um amigo, outro amigo, foi indo, porque eu conheço bastante gente aqui, que eu moro bastante tempo aqui na região, né, professora? Show. Aí, o que foi fazendo, professora? Eu fui cadastrando, cadastrando devagar, conquistando, ganhando uma licitação, ganhava outra, outro falava para um, outro falava para outro, aí uma licitação aqui do lado, professora, uma pelo Comprasvov, outra pela BLL, aí foi indo, fui falando, 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 graças a Deus, professora. Tem um cliente até lá no estado do Paraná, tem um cliente de São Paulo, hoje está ligando comigo para cadastrar comigo, entendeu? Não, e aí? Está show. Quer ver, professora? Se a senhora quiser mostrar para os alunos, olha o tanto de cliente, ó, essa aqui é só da BLL, tá? Legal, ó, muito bom. Ó, Gleison, olha lá, ó, Gleison, BLL, ó, veterinária, professora, eletricidade, mola, peças, vestuário, essa aqui, a Claudinei, é restaurante, engenharia, ó, Gonçalves, que é o mercado, esse aqui de software, é tudo colega meu, esse aqui é um locutor de rodeio, Fagner Rangel, até o locutor de rodeio tem. Olha só, e já participou de licitações, já ganhou licitações para ele também? Professora, ganhei para ele numa cidadezinha pequenininha do Mato Grosso do Sul lá, só para montar uma tenda, montar o, assim, a parte de breto, essas coisas, e ele narrava, professora. Que legal, olha só, hein, quantos segmentos foi isso? Olha aí, professora, tem tudo separado, ó, ó, laboratório, cimento, ó, que é artefato de cimento, ó, autoelétrica, olha o tanto, professora, só aqui tem quantos, professora? Só aqui é só da BLL, ó. Só da BLL, tem dezenas aí, muito bom. Excelente, né, Zalfo? Estou muito orgulhosa, viu, que trabalho maravilhoso que você tem feito, né, você imagina, quando que o seu amigo locutor imaginou que ele ia auferir renda, né, prestando serviços ali para o governo? Nunca, né, nunca passaria pela cabeça dele essa possibilidade se não fosse você, com o seu trabalho, inserir ele nesse mercado também, né? Exatamente, professora, e também, Tubarões, ó, tinha um amigo meu, né, que nunca se ingressou na prefeitura, ele falou assim para mim, Gleice, eu quero entrar nesse, eu quero pegar um contratinho de prefeitura, eu quero entrar nesse, né, nesse meio, né, aí tem um lavadorzinho, ganhei para ir em uma cidadezinha pequena. É, você falou para mim que antes você era despachante, você pode só falar rapidamente, só para a gente entender como é que você caiu aí no ramo das licitações, o que você fazia antes, qual que era o seu trabalho anterior? Professora, ó, eu estava trabalhando despachante, né, e documentinho, outro ali de carro, não ganhava esse montão, não sabia muito, né, professora, até hoje, eu fico imaginando que eu encontro o pessoal aí na esporte da prefeitura, os caras que trabalham há mais de cinco anos aí, né, eu falei, caramba, por que na época, lá no ano de 2005, quando eu trabalhei, quando eu saí da prefeitura, por que que eu não fui, né, trabalhar na 866, a licitação, eu me arrependo, né, professora, até hoje eu me arrependo, por que que eu não conhecia a senhora, e as aulas, ó, eu trabalhava de, de, no Detran, né, professora, e não ganhava tanto desse, 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 até não brinca, né, eu brinco com o servidor lá, o empregoeiro, meu amigo, né, eu falo assim para ele, ô, 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 meu empregoeiro, você ganhou um salário aí, coitado, de 3 mil aí por mês aí, uma licitação que eu vou ganhar aí, eu ganho três, duas vezes o seu salário, eu falo para ele, né, isso fica tudo, brinda brincadeira, né, professora, mas eu conheci, eu conheci aqui a formação analista master de licitação, eu conheci através do Instagram, professora, eu estava vendo um dia, faz muito tempo, deitado aqui no sofá de casa, e eu estava passando assim, né, passando, aí eu vi, falei, caramba, deixa eu ver isso aqui, daí eu entrei, a senhora estava vendendo o curso lá, tal, eu pesquisei, né, professora, e comprei, estou muito feliz. Que bom. Bom, Nelson, eu tenho certeza que esses amigos, né, que você leva na brincadeira, mas é a realidade, eu falo sempre, eu, é, é, não só a partir de analista, né, mas também, é, eu, eu sempre fui professora também para servidores públicos, dava muita consultoria em órgão público, então, eu considero os servidores públicos os heróis da licitação, tenho o maior respeito por eles, mas realmente, a escalar a sua carreira, escalar os ganhos, é incomparável, né, então, quando é servidor público, mesmo que trabalha na área de licitações, realmente os ganhos, eles são muito menores, então, hoje a gente tem um movimento muito grande, até dos meus alunos que estão migrando, né, para o lado de cá, para realmente, é, oferirem aí uma estabilidade financeira que eles merecem, né, com tudo que eles se empenham, para que eles possam ter, então, eu acho que você vai ainda ser um modelo, referência, para muitos desses seus amigos, né, desses seus colegas aí, servidores públicos, eles vão ter você como referência, sem dúvida nenhuma, que você vai inspirar ainda muita gente. Tomara, professor, tomara, eu brinco eles assim, nós dá risada, né, a gente brinca, tá, mas tudo na brincadeira, né, saudável, né, é isso. E outra coisa, professora, nesse ramo de licitação, Tubarões, deixa eu explicar para vocês, a gente anda muito, né, professora, é até bom que você conhece milhares de empresários, abrem a porta para várias oportunidades, inclusive, professor, ó, eu ganhei uma aqui em Taquiraí, uma cidadezinha aqui da minha mãe, aqui onde eu estou aqui agora, aqui, e nós tiramos uma empresa aqui, que estava oito anos aqui, oito anos, dois mandatos de varrição, professora, coleta e varrição, e nós conseguimos tirar essa empresa só na parte de varrição, milionária, professora, a senhora sabe que varrição é contrato milionário, né, contrato de quatro anos tem, tem aditivo, né, tem, né, professora, ainda conseguiu tirar o cliente, nossa senhora, ficou muito feliz, inclusive, nesse ramo de conhecer empresário, professora, eu falei para ele, ó, não dispensa ninguém que estava lá antes, né, ele contratou até mais, professora, contratou, entendeu, foi muito melhor para o município, mudou a forma de trabalhar, deu mais emprego, aumentou o salário, foi muito bom aqui para o município, professora, melhorou a coleta de lixo, a podação das árvores, a tintura de meio frio, melhorou 100%, aí depois todo mundo agora, contente, entendeu, professora, graças a Deus. Exatamente, porque você só está, na verdade, você está exigindo que seja feita a coisa certa, e não é só a questão de dinheiro, a gente tem que sempre lembrar, né, que o analista de licitação, você é um instrumento para a sociedade, então tudo que a gente vai trabalhar, quando a gente fala em licitação, né, todas as licitações, esse tipo de serviço, são serviços de utilidade pública, então você acaba sendo realmente um instrumento, você representa empresas que, são empresas que estão bem orientadas, né, você orienta as empresas, elas sabem que elas vão prestar um trabalho idôneo, um trabalho correto, atender ali todos os requisitos do contrato, então o analista, ele também é um instrumento de utilidade pública, né, nos dois sentidos, não só para os empresários, mas também para o governo, que também merece a prestação de serviços bons, né, serviços excelentes, aí de acordo com o que precisa realmente ser prestado, né. Exatamente, professor, e igual eu estava falando, nesse ramo a gente conhece muitos empresários, né, a gente ajuda um amigo que está desempregado, né, um cara que pega o processo aqui na nossa cidade, né, um empresário forte, tipo na varrição, tipo essa que eu ganhei de iluminação pública hoje, né, eu vou, já vou, hoje ele já falou que estava precisando do eletricista, eu já vou indicar um eletricista amigo meu, para poder trabalhar para ele lá, para ajudar a montar a iluminação pública, entendeu, tubarões? É uma mão ajudando a outra, você conhece os empresários, abre campo, né, de conhecimento inagualável, né, professora? Né? Com certeza, Cleiton, excelente, estou muito feliz aí com os resultados, e antes até de eu te dar os parabéns aqui oficial, eu queria só te perguntar mais algumas coisinhas que eu sou bastante curiosa, Cleiton, me conta uma coisa, quando você viu lá o método, quando eu apareci para você, teve alguma coisa que te impedia, te bloqueava de entrar, e se teve algo que te impedia naquele momento, o que você fez para pular esse obstáculo e realmente entrar no método e dar o seu voto de confiança? Ó, professora, posso falar, vou falar a verdade para a senhora, quando mostrou a senhora lá, a senhora abriu o curso, a senhora deu um prazo lá, de dois dias lá, três dias depois daquelas aulinhas que a senhora deu, né, que você deu, no dia mesmo, no dia eu não tinha o dinheiro, eu não tinha o dinheiro para poder comprar o curso, aí eu peguei emprestado com a minha irmã, né, professora, peguei emprestado com a minha irmã, o cartão de crédito dela, ela me pagou, professora, mas foi rápido, três, quatro, dois meses, um mês e pouco, já estava com o dinheiro para pagar para ela, foi rápido, rápido, agora, graças a Deus, professor, tempo eu tinha para fazer, tempo eu tinha, tempo eu tinha, só que daí, professora, eu comecei a estudar, e o conteúdo lá, né, você lança coisa, lança, lança, lança e muda, e muda, até agora eu não terminei o curso ainda, eu não terminei, estou doido para pegar meu certificado do MEC, mas... Sempre vai ter atualização, né, Gleison, porque ele é dinâmico, então, como tem alterações, eu sempre vou colocando lá, para vocês ficarem sempre atualizados, isso que é muito importante. Importante, né, Tubarões, que nunca acaba conteúdo, né, professor, nunca, nunca, inclusive, se vencer um dia, eu paguei aquele outro e renovei, né, e se, o que é que eu estou há dois anos já, quase dois anos, eu acho que eu estou, tem que ver, pessoal aí, técnico aí, aí, com o Cleiton, né, com o Cleiton, aí, aí, aí é o seguinte, professora, é muito bom, mas acredito que eu nem acabei o curso dele, professor? Mas olha só, durante o método, você já está faturando alto, é isso que importa, né? O... O que importa, ó, ó, professora, posso falar a verdade, professor? Estava na etapa 4, etapa 3, etapa 4, eu já estava faturando, professora, foi rápido, foi rápido, é isso que eu falo para os Tubarões, entendeu? Se você estudar, pegar a etapa 2, aqueles, né, não pular, não pular os métodos aqui, não pular, é módulo 1, etapa 0, é, desafio, etapa 1, etapa 2, que é muito importante, professor, etapa 2, né? Com certeza, é a rota, é a rota, são os fundamentos, Gleito? Porque às vezes a pessoa, ela vem com pressa, ela quer direto para a prática, e direto para a prática, é o que a gente, é, é ver por aí, são essas pessoas que estão trabalhando como amadores, né, eles têm só a prática, só sabem a prática, só fazem a prática, e não tem os fundamentos, e se falta fundamentos, você não consegue ter esse resultado, como você tem mostrado aqui para a gente, né, que são o que? Fundamentos, tem a base, a sua base está sólida, a sua casa não é de papelão, né, não vai cair, você está com uma casa sólida, você está com uma casa já, todo concreto ali, toda terraplanagem, tudo certinho, uma base sólida para a sua carreira. Ó, professora, olha o tanto de papel que eu tenho, só de prefeitura, olha aí, tá vendo, na 866 que eu fiz, eu fui guardando um pouco aqui, olha o tanto, professora, muito bom, estou muito feliz, muito bom, estou muito feliz, e eu estou mais feliz, você nem imagina como eu fico feliz, com pessoas como você, né, porque eu falo, isso, a gente faz aqui, a minha parte eu faço com todo amor, com todo carinho, mas você tem que fazer a sua parte, e você fez a sua parte brilhantemente, que é, se empenhou, você teve persistência, você teve comprometimento, porque não é fácil, né, Gleison, eu falo, ser analista master de gestação, nunca, pode pegar todos os vídeos que tem, desde 2013, eu estou aqui no YouTube, e não, não, não tem nenhum vídeo meu, nunca, vou falar que é fácil, trabalhar com gestação, ou ser analista, então, você, todos os dias, você optou, quando você acordou da sua cama, pelo caminho do comprometimento, comprometimento hoje, comprometimento amanhã, e aí você tem esse tipo de resultado, então, parabéns aí, por, por, pelas conquistas, tá, por seu mérito, obrigado, obrigado, eu, eu que agradeço, a equipe toda, você, tá, professor, tá, de parabéns, os amigos, os colegas, né, que conversam aqui, na plataforma aqui, né, tem dúvida, pode perguntar, a professora, quando, quando, demora um dia para responder, no outro dia, está respondendo, eu vi no ano novo, a professora respondendo, no Natal, a senhora respondendo, falei, meu Deus, o professor não vai tomar uma cerveja, não vai tomar uma carne, não está respondendo, aluno, eu estava lá na praia, estava fazendo churrasco, Gleison, estava lá na praia, lá em Maresil, passei 15 dias, voltei, voltei, na segunda-feira de lá, mas sempre respondendo os alunos, professora, sempre, notebookzinho ali do lado, mas estava, professora, igual eu falo para todo mundo, colega meu, amigo meu, meus amigos tubarões, e amigos e parentes, e todos que eu falo aqui, empresários que eu encontro nesse Brasilzão, certo, professora? Estudem, sendo fornecedor, ou administrativo, estudem pelo método, professora Viana, né, método tubarão, que é muito bom, o que eu falo para os nossos amigos tubarões? Estudem, não pule etapa, não pule etapa, estude na ordem, certinho, se puder, repasse de novo a aula, sei que é um pouco demorado, né, professor? Talvez a senhora fala bastante, né? Falo bastante. Mas é bom, mas é bom, aí eu, bom, eu coloco duas vezes aqui, e estudo, aí eu falo para eles repetirem, estudem, estudem, que como se eu cheguei, né, professora, todo mundo pode chegar, né, professora? Se eu cheguei, todo mundo pode chegar, então o que eu aconselho, meus amigos, tudo que eu conheço, é que façam o método Viana, tubarão, né, analista master de tubarão, de licitações, tubarão, que é muito bom, professora, eu assino embaixo, professora, eu assino embaixo. Feliz demais, feliz demais com esse comentário, e... Assina a ata embaixo, a ata, entendeu? Eu assino tudo, professora, a ata. E eu queria aqui, te dar os parabéns, um parabéns, bem-vindo ao nosso time de tubarões, analista 10K. Obrigado, professora, obrigado. Obrigado demais em poder fazer essa entrevista com você, certificar aí todo o sucesso, fruto do seu empenho, da sua dedicação, aí do seu comprometimento, então em breve, a gente já tá mandando pra você o seu troféu aí de tubarão 10K. Olha! Depois eu quero uma foto, tá? Tira uma foto, manda pra gente, pra publicar, te parabenizar, e guarda com muito carinho, porque é seu mérito, é seu merecimento, e mais do que justo, a gente poder comemorar juntos aí essa conquista. Parabéns, tô muito feliz com os resultados, Gleison, parabéns mesmo. Obrigado, professora, obrigado a toda a equipe, tá? Eu que agradeço, não tenho mais que agradecer, não tenho palavras, não tenho o que pague, né, que vocês estão fazendo aí, não tenho o que pague, só Deus mesmo, pra poder pagar, né, vocês, é muito bom, professora, tô muito feliz, muito obrigado, professora. Eu vou colocar o quadro aqui no meu quarto, mas primeiro eu vou mostrar ele lá na prefeitura, pra turma aí, né, postar no Facebook, Instagram, aqui, Tom, aqui, rapaziada, proféu, depois deixa aí no seu quarto, deixa no lugar que todo dia você acorda, você pode olhar pra ele ali e saber os frutos aí do resultado do trabalho, do seu trabalho, então, é, tem, professora. Obrigada aí, pela dedicação, pelo empenho, pelos feedbacks, que são muito importantes pra eu continuar também fazendo meu trabalho aqui com bastante empenho, bastante dedicação pra vocês, e, novamente, parabéns pelos resultados, Gleison. Obrigado, professora, inclusive, hoje a senhora tava ligando pra mim na Arquissora, que me chamou, eu tava fazendo documento, olha aqui, já montando os anexos, montando os anexos, tá vendo aqui, lá pra bonito, ó, são três estações, hoje eu montei uma, amanhã eu monto outra, né, aqui, ó, eu sou assim, professor, simples, eu anoto um papel aqui, daí eu vou lá, imprimo, e vou fazendo no edital, ó, rapaziada, ó, tubarões, tubarões, hein, pega a canetinha, né, professora? Isso aí. No edital, ó, né, professor? Isso mesmo, mas eu que agradeço, professora, tudo de bom pra senhora, pra todo mundo, tá bom, professora? Obrigada, Gleison, um grande abraço aí pra você, fica com Deus, a gente vai se falando, viu, depois manda sua foto com troféu. Tá bom, tchau, obrigado, tchau. Obrigada eu, tchau. Tchau.